É a Copa Pelé de futebol aqui em Pacifica, 4 de finais, 4 de finais aqui no Cazuzão, no Cazuzão aqui, olha, o Corinthians com a Guaritama contra a Juventude aqui do Fernando Meio, olha aí, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, olha o gol, olha o gol do Juventus, defesa, 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 Juventude no ataque, falta, nesse momento falta grave, falta, 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 olha aí ó, uma possibilidade agora de fazer aí o gol, chance de ampliar agora, falta, Rivaldo na bola aí ó, Rivaldo e Banderinho, eu vou carregar a bola agora, a equipe da Juventude, Juventude, vamos aguardar aqui ó, fazendo agora ampliar a vantagem para 3x1 hein, autorizado, para fora, para fora, e pega amarelo aqui para o torcido do Corinthians, o jogo está esquentado hein, semifinal aí ó, quarta de finais para semifinal aí, agora tudo igual, Juventude 2, Corinthians 2 né, Corinthians de Congolitama, a vantagem, dois gols agora, sanado, vamos ver essa falta aqui agora, na área, bola na área, bola na área, bola na área, levantada na área, tira a zaga do Corinthians, olha lá, Juventus, na área, goleiro defendeu, goleiro defendeu, tensão na área do Juventude, ele agora, escanteio para o Corinthians, com o Congolitama, bateu a bola, gol, 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 gol do Corinthians, gol do Corinthians, com o Congolitama, empatando agora, deixando tudo igual aqui no Fernando da Pista, 2x2, 2x2, é gol do Corinthians, deixando tudo igual agora aqui, e agora os ânimos esquenta, os ânimos agora vai esquentar né, a torcida comemora, agora tudo igual aqui no Casuzão, tudo igual no Casuzão, 2x2, partida decisiva, para a semifinal, e o Corinthians acaba de fazer o terceiro gol, terceiro gol, vai a loucura, a torcida, vibração da torcida do Corinthians aqui do Congolitama, a vibração da torcida, jogo decisivo, jogo decisivo, 3x2 aqui agora, Sidraque, agora o jogo muda, são 3x2, é, realmente mudou né, se continuar assim, a gente praticamente perdemos, 3x2, por quê? Lá ganhamos de 2x0, é aqui 3x2, quer dizer que o placar de título deu 5x4 né, se caso a gente empatar, vai para a pênalti, não é isso? É uma fatalidade né, quem ganha é o melhor né, no caso mais um gol vai para o pênalti, é, se o Juventus fizer um gol, com certeza vai para a pênalti. Bola aérea, olha o gol, olha o gol, 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 gol do Juventude, olha aí, tudo muda agora, tudo muda agora, é o Juventude aí que leva o empate agora, olha aí, tudo muda, futebol é assim, na TV pacifica, você se liga aí ó, com esse resultado agora, vai para os pênaltis, faltando 2 minutos, só no fim da partida, olha aí, estamos no finalzinho da partida, partida empatada, mostrando a raça da equipe, 3x3, 3x3 aqui, fim da partida, 3x3, agora é pênaltis, nos pênaltis, é isso mesmo, que jogo emocionante, que jogo emocionante aqui, no casuzão hein, se o João Trovão, seus comentários, o que você está achando da partida? Estou achando ótimo né, eu estou torcendo para que o time de casa ganhe, viu Alex, você sabe que a gente tem que torcer para casa né, a gente queria saber do nome dos jogadores né, quem vai bater os pênaltis né, posicionado, camisa 3, posicionado aí, vai para a bola agora, momento, jogador, para a bola, olha aí, Juventude para a bola, bateu, olha aí, defesa do Corinthians, defesa do Corinthians, penalidade máxima para o Corinthians, vamos lá, partiu para a bola, partiu para a bola, posicionou, olha aí, posicionou, gol, gol do Corinthians, 1x0 para o Corinthians, para a bola, Samuel para a bola, número 11, número 11 para a bola, do Juventude, vai para a bola agora, momento complicado, porque parece que a trave diminui né, é emocionante, está autorizado o camisão, vamos lá para a bola, gol, gol do Juventude, que partida emocionante, que partida emocionante, para a bola agora, número 7 do Corinthians de Conguetama, agora está no goleiro do Juventude, para poder fazer aí, para a bola esquerda, número 7, defesa aí, sai que é teu goleiro, sai que é tua, sai que é tua goleiro, sai que é tua, para a bola, gol, 2x1, 2x1 para o Corinthians, para a bola número 10 do Juventude, para a bola agora, para a bola agora, olha aí, foi para a bola agora, para a bola, defesa do Corinthians, defesa do Corinthians, para a bola, o camisa 16 para a bola, o goleiro aí ó, que se, gol, gol do Juventude, ora, se o goleiro defender, tudo muda viu, tudo muda, está 3x2 no placar, se fizer ganha, segundo ele defender, ou for para fora, ainda tem chance ainda de empatar o jogo e ir para eliminatórias, vamos lá, momento, momento decisivo, se fizer ganha, se o goleiro pegar, empata, tem possibilidade de empatar a partida na penalidade, olha aí, vitória dos Corinthians, alegria do povo, alegria, alegria do povo aí ó, da torcida do Corinthians, olha aí, finalidade máximas, finalizada a partida, e é isso aí, infelizmente o time não chegou, a vitória, olha a festa aí, festa da torcida do Corinthians, Tava 2x1 o segundo aqui, Tava 2x1 e a gente veio confiando de lá para cá, de Canguaretama, porque corinthiano é corinthiano, isso é futebol né, é a gente é corinthiano aqui de Canguaretama, a gente não veio ator não, a gente veio confiante aqui na vitória, porque corinthiano é corinthiano, morre aqui que é corinthiano, é isso aí, é o futebol, é a torcida aqui do Corinthians, futebol, pós pandemia, esporte pacifica, esporte, o jogo é assim né, é uma coisa que não podemos esperar surpresa, a caixinha de surpresa, olha aí, é isso aí e o99 el